Hora boas pessoal, bem vindos ao Resident Evil HD Remastered, e não me batam, eu sei que isto é um bocado tarde para estar a lançar este vídeo para o portátil, mas eu tive exames da escola, tive outros vídeos para fazer no desktop, e tive 4 dias de folga entre os exames e começar novamente a escola, e eu realmente devia ter feito os vídeos, mas sabem, epá, eu também gosto de jogar, e acabei por ir passar o Sense Rock 4, ao invés de fazer os vídeos para vocês. É verdade, e acabei porque está muito. Ora bem, vamos aqui fazer bold ao jogo, e como vocês devem ter visto, eu vou chamar isto de bold quality, ou seja, baixa qualidade. Não é verdade, qualidade no baixo, mas tu tinhas lá FXAA e as texturas no alto, no AI, pois é assim, o FXAA neste jogo tem um impacto de 1 frame por segundo, para limpar tudo o que é serrilhados, o casco que compensa maravilhosamente. As texturas, usar as texturas no bolo mete nões. Mas, usar as texturas no AI é giro, usar as texturas no AI neste jogo não tem qualquer impacto a termos de performance, porque este jogo realmente come muita pouca RAM, memória da gráfica, e também parece que não necessita muito da velocidade, porque mais lento que a velocidade da memória desta gráfica, começa a ser muito difícil, porque acho que não existe, quer dizer, pior que isto só uma gráfica, sabe só a Deus qual. Ah, mas pronto. Ah, é a vida. Outra pergunta que se calhar vocês vão fazer, até, mas o vídeo está em câmara lenta. Não, o vídeo não está em câmara lenta. O que acontece é que isto é um maravilhoso jogo, em que se vocês não tiverem 30 fotogramas por segundo, o jogo corre em câmara lenta. Ah, mas isso é só porque estás a gravar com o MSI Afterburner, não é, Obscure Angel? Ah, não. Está bem que o MSI Afterburner realmente pesa, principalmente, claro, quando se está a gravar. Mas mesmo sem tanto a gravar, e embora tenha mais FPSs, mais fotogramas por segundo, não é o suficiente para manter os 30 frames. Quase nunca tenho 30 frames a jogar este jogo, na sua versão actualizada, com as drivers actualizadas, ou qualquer que seja. Ou seja, este jogo está pesado. Existem teorias que dizem que, ah, mas isso tem a ver com o facto de isso usar os cenários pré-renderizados. Do Resident Evil 1, epá, pois, porque depois já publicam sombras e coisas de nova geração em coisas da antiga velha de 1990. Que, um exemplo, não é, claro, o jogo não foi lançado nessa altura, mas, que come muitos recursos para conseguir fazer com que as coisas fiquem boas. Portanto, eu vou vos deixar aqui com um gameplay, a jogabilidade, espero que gostem, e claro, para falar de performance mais a sério, carreguem aí no botão de framerate, vejam o resto do gameplay, apreciem, e depois logo falamos melhor de performance, ok? Até já, espero que gostem, bons vídeos, bom jogo. Tchau, tchau. 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 Agarrar num item e arredá-lo para ver as coisas. Temos aquele framerate maravilhoso. De 120. Que não nos era útil para nada. Porque nós queríamos aquele framerate. Era realmente a jogar. Como tal. Removendo aquele pico de framerate. Dá isto. Temos ali a maior parte dos casos. Entre os 20 e 30. A correr em câmara lenta. Em slow motion. Por causa de este jogo estar assim. Simplesmente quando corre abaixo dos 30. Corre em câmara lenta. Coisas mesmo boas. Ou não. Até agora bem. Vamos lá ver outras coisas. Consumo de VRAM. Nada de especial. Entre 256 a 300 MB. Qualquer pessoa consegue pôr as texturas no máximo. RAM. Também. Acho que isto até com 2 GB vai lá. 2 GB deve chegar. É que giro. CPU. É filho. Isto aqui já pesa qualquer coisa. E a gráfica. Obviamente que leva a chapada toda. Infelizmente. Ou seja. Processadora. E gráfica. É a exigência que este jogo. Realmente se tem. Estes dois casos aqui. Agora. É assim. Se calhar. Teria sido melhor a Capcom. Refazer o jogo. Podia ser. À mesma. No motor deles. No MT Framework. Mas terem refeito o jogo. Se eles estarem pré-renderizados. É pá. Criavam. O jogo iria ficar bem mais leve. Conseguiam fazer um jogo. Com uns gráficos. Se calhar. Bem melhores. Do que isto. No entanto. Não. É mais simples. Aproveitamos os ambientes pré-renderizados. E aplicamos para lá. Efeitos para cima. Pois. Se as consoles e os computadores. Se borrarem todos. Para conseguir correr as coisas. Ah. Problema deles. Mas bem. Não interessa. Eu vou comprar o jogo na mesma. Porque nunca passei o Resident Evil 1. E como tal. Se calhar. Vai ser uma boa altura. Para o computar. Mas não neste portátil. Mas sim. No meu desktop. Porque. Para ver as coisas completamente. Em slow motion. Ou em câmera lenta. Para isso vou ver o Matrix. Não é? E pronto. É tudo. Espero que tenham gostado. Só para avisar. que vou começar a dar um bocadinho agora. Mais atenção a outros vídeos. Vou avançar. Tentar compensar. Todos os vídeos que não avancei. Isto agora vai começar a ficar a sério. O GTA 5 foi ideal outra vez. Que porra. Enfim. É tudo. Espero que tenham gostado. E até à próxima. E aí